Não, tinha um ou dois carros, acho que tinha um carro na minha frente, só o áudio, esse aí. Eu achei até que você tinha visto. É, porque eu vi que você ficou um pouquinho pra trás e eu falei assim, ó, o PH tá um carro na minha frente, tava 2.4 na frente, ou coisa parecida. Daí já na T1, se não me engano, não lembro se foi nessa volta ou na anterior, na T1 já ele deu uma segurada, cara, eu tive que segurar pra não encostar na bunda dele também. E aí depois nessa aí, cara, porra, eu tive que tirar lá fora, cara, senão eu ia encher a traseira dele. E aí E aí E aí E aí